Em Itupéva, também choveu forte e um homem, infelizmente, acabou morrendo durante essa tempestade. Vamos atualizar as informações sobre essa ocorrência com a Daniele Gonzalez. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que estão assistindo o primeiro Impacto Regional. Você comentou agora sobre os estragos em algumas cidades da região, mas como você falou, Itupéva também. Foram vários estragos, tanto que, infelizmente, um homem de 58 anos morreu depois de ser atingido por uma árvore. O corpo dele deve ser enterrado hoje no cemitério municipal de Itupéva. Nós temos algumas imagens dessa ocorrência. Olha só, a informação que temos é que esse homem estava na casa de uma amiga, junto com a esposa. Ele tinha ido visitar essa amiga e, na volta, quando já estava anoitecendo, essa árvore acabou atingindo o veículo. Que eles estavam voltando para casa. No carro também estava a esposa dele, que não teve nenhum ferimento. Já ele, infelizmente, acabou morrendo no local. Olha só, o tamanho dessa árvore, que acabou destruindo praticamente o carro por inteiro. Agora, equipes da CPFL estão no local, porque, por conta da queda dessa árvore, acabou afetando também a energia elétrica. Então, agora, as equipes da CPFL estão no local, auxiliando para que a energia seja restabelecida. Mas, como você falou, não foi só em Itupéva que choveu. Em Sorocaba choveu 9 milímetros e foram registradas 5 quedas de árvores. Em Jundiaí, chuva de 50 milímetros. Em Salto de Pirapora, 44 milímetros. É importante os moradores ficarem alerta, porque hoje deve chover novamente. Segundo a Defesa Civil, esse calorão pode criar novas condições de chuva. Não existe a previsão de acumulados elevados, mas é preciso ter bastante atenção, evitar sair de casa na medida do possível, ficar longe de árvores, principalmente, como a gente viu. Esse homem acabou sendo atingido por uma árvore e morreu para evitar qualquer tipo de acidente, né, Pato, Luiz? A Defesa Civil, inclusive, emitiu um alerta. Existe um aplicativo que se chama Alerta São Paulo. Esse aplicativo é de graça, ele pode ser instalado na loja de aplicativos, onde a Defesa Civil emite alertas falando sobre a chuva intensa, que pode chegar em alguns municípios. Então, as pessoas recebendo esse tipo de alerta já ficam mais atentas em relação à chuva, né, Luiz? Mas todo cuidado é pouco. Os moradores precisam ficar atentos neste momento. É, Dani, essas orientações que a Defesa Civil passa não são à toa, né, depois desse caso que a gente vê em Itupé, que a gente viu em Itupé, realmente é importante seguir essas orientações. É claro que, assim, tem situações que a gente é pego de surpresa. Ontem à tarde mesmo, por exemplo, a chuva veio muito rápida, né, e aí é difícil em situações assim, você conseguir pensar rápido, agir rapidamente, mas é preciso buscar esses locais, né, com segurança para evitar qualquer tipo de tragédia como essa que a gente noticiou. Tem também, né, o balanço de Sorocaba, que a Defesa Civil informou, né, ontem teve registro aí de quedas de árvore na Avenida Doutor Antônio de Souza Neto, no bairro Aparecidinha, onde teve aí esses estragos. Também na rua Aurélio Sabadinho, no Jardim Santa Bárbara, no Jardim Montreal, bastante aí estrago também pela cidade. É claro, no dia seguinte tem esse trabalho aí das equipes da Prefeitura, mas a gente sempre de olho, né, Dani, nesses balanços aí da Defesa Civil e nessas orientações principais para que ninguém tenha nenhum problema aí se chover novamente. Hoje tem previsão de novo de pancadas de chuva, né, durante a tarde e a noite. E é complicado, né, Dani, porque quando o dia está muito quente, ontem mesmo fez muito calor aqui. Imagino que você estava na rua também, você deve ter percebido isso. Quando faz muito calor assim e vem a chuva depois, a gente já fica com aquele receio, né? Sim, Luiz, é. Ultimamente, todos os dias praticamente fazem um calor bem intenso. E assim como a Defesa Civil informou, hoje deve chover novamente por conta dessas condições. Durante toda a semana deve continuar assim também. Por conta disso é importante que os moradores fiquem atentos, porque a chuva vem de uma forma que a gente sabe que vai chegar, mas é sempre de uma forma bem intensa. Então, por conta disso, é preciso sempre ficar alerta e seguir essas orientações da Defesa Civil, evitar ficar perto de árvores e, principalmente, se puder, ficar em casa para evitar qualquer tipo de acidente mais grave. E agora no verão, as chamadas chuvas de verão são frequentes, então todo fim de tarde a gente tem que ficar alerto, né, Dani? Obrigado, viu, pelas suas informações. E agora no verão, as chamadas chuvas de verão são frequentes, então todo fim de tarde a gente tem que ficar alerta, né?